Lá no Acre, pela proporcionalidade, nós temos o maior índice de presos no nosso país. E eu penso que este projeto de criar o perfil genético, com certeza vai ajudar e muito para que nós possamos coibir a violência, principalmente no meu estado, no estado do Acre e também no nosso país. Então, a minha fala é muito rápida, é mais no sentido de parabenizar o senador Ciro Nogueira pela autoria do projeto e também parabenizar o senador Demostes pela sua relatoria. Parabéns aos dois.